Grupo menos é mais, na voz do povo, vem comigo assim Meu bem, pode deixar tudo aqui, que eu volto pra arrumar Essas bilhas de papéis, são histórias pra contar O vento espalhou na casa, mil canções de esperança O sorriso de alguém, que não se cansa Olha essa aqui, foi escrita pra você Todo esse rabisco um dia vamos ver Num dia de domingo, em frente à TV Na voz do povo, todos vão cantando Aquela festa incrível, vovó tentando segurar o choro Ela sabe como foi difícil No meio do churrasco alguém pergunta assim De onde vem tanta inspiração? Não é de onde vem, mas é o que me move Quem sabe um dia eu cante em horário nobre Meu bem, pode deixar tudo aqui, que eu volto pra arrumar Essas bilhas de papéis, são histórias pra contar O vento espalhou na casa, mil canções de esperança O sorriso de alguém, que não se cansa Olha essa aqui, foi escrita pra você Todo esse rabisco um dia vamos ver Num dia de domingo, em frente à TV Na voz do povo, todos vão cantando Aquela festa incrível Vovó tentando segurar o choro Ela sabe como foi difícil No meio do churrasco alguém pergunta assim De onde vem tanta inspiração? Não é de onde vem, mas é o que me move Quem sabe um dia eu cante em horário nobre